Dá pra feliz da vida, Lander que tá pra ser superada e tem um lançamento da Honda que tá circulando no mercado externo que eu vou trazer pra vocês em detalhes aqui, então vem comigo Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, vamos de novo naquele mesmo formato de vídeo de ontem que a galera gostou muito e recebeu um feedback muito positivo Valeu gente, seus comentários ajudam demais aqui embaixo Queria mandar um abraço também para o Hamilton lá de Fortaleza, Ceará Muito obrigado, Hamilton, fica com Deus, Deus te abençoe Muita paz e possibilidade e positividade aí pra você, meu querido Mas enfim, hoje o vídeo vai ser um pouco mais rápido do que foi ontem que eu vou trazer a notícia pra vocês e dando o meu feedback com a minha análise de mercado Então se você gostar desse canal, gosta desse estilo de vídeo, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like Compartilhe com seus amigos porque ajuda demais o canal a crescer ainda mais É o seu comentário que mostra para a plataforma que o canal é relevante aqui dentro, beleza? Ah, e mais uma coisa, todos os equipamentos de gravações estão aqui na descrição do vídeo Juntamente com as minhas indicações pra você Capacete, jaqueta, luva, tá tudo aqui embaixo Fica à vontade, tá bom? E se comprar através dos links, ajuda demais o canal a se manter no ar Quem sabe, pra quem não sabe, né, eu faço dupla jornada também Então eu tô fazendo esse formato de vídeo pra ficar melhor pra vocês e fica melhor pra mim também Fechou? Então vamos falar da Dafra que já tá circulando na internet Que a Dafra tá feliz da vida, né? Bora lá Que pra matéria do Motul, né? Com Royal e Bajaj, Dafra tem maior produção mensal em 8 anos Pra Dafra deve tá muito legal isso daí, né? A Dafra tá rindo de canto de boca Em julho foram produzidas 2.584 motos pela montadora Incluindo produtos também TVS, SIM, Ducati e KTM Dafra é a 11ª no ranking de emplacamentos Cara, então, aí é pra vocês verem, né? A Dafra, o que a gente consegue perceber disso aqui? O intuito da Dafra não é ganhar mercado Ela tá mais interessada em ganhar dinheiro montando as motos de terceiros, não é verdade? E como vocês podem ver, né? A Dafra tem modelos aqui no Brasil que são bons, né? Temos a Apache RTR200, que é uma moto excelente É a única que tem conectividade com painel É uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável Mais barato até que a FZ25, tá bom? Com a ficha técnica ali, equivalente É uma motinha show de bola, tá? Mas, o que a gente pode ver nisso tudo É que a Dafra tá mais interessada em montar motos de outras montadoras Do que ela mesmo crescer aqui no Brasil E o caso disso é os modelos que ela lançou aqui no Brasil, né? Olha aqui pra você ver mais esse dado aqui Que o Rafael, meu outro, trouxe pra gente, tá? Os lançamentos mais recentes da Dafra no Brasil foram a Cruising 300 e a NH300 Mas é esperado que mais novidades cheguem em breve Mas isso não vai adiantar de nada se não tiver preço, tá? Sabemos que essas motos foram esperadas por muito tempo aqui no Brasil A Cruising 300 por algumas pessoas Eu nem sei se tá emplacando direito essa moto Mas a NH300 eu sei que chegou e foi um flop gigantesco Porque, cara, a NH300 era uma moto que era inspirada há muito tempo E, até agora, né? A gente não consegue ver Eu, até hoje, nunca vi uma NH300 nem na loja Aqui na cidade vizinha tem uma loja da Dafra E eu não vi modelos da montadora por lá E o que mais passa a impressão dessa marca aqui no Brasil É que eles não estão interessados em crescer no Brasil, né? Podemos ver que em vários lugares aí A Dafra tem um péssimo, péssimo Mas, assim, ó Eu tô falando de feedbacks, tá? De inscritos do canal Que algumas lojas, não são todas Mas algumas lojas da Dafra Principalmente ali nas extremidades, né? No norte, no nordeste Tem algumas lojas ali que são um pouco problemáticas E por aí vai, né, gente? Então, tipo assim Como é que você pega uma NH300 hoje Que já chegou num preço de R$24.000 R$23.990 E é essa moto que vocês estão vendo agora, tá? Na tela de... Opa, já apareceu aqui os indianos, né? Mas, ó É essa moto que vocês estão vendo aí, tá? Eu não sei por que que é... É essa aqui, ó Essa é a moto tão aguardada É uma moto que é boa? Com certeza Deve ser muito boa Full LED Suspensão ali Que divide opiniões, tá? Porque essa suspensão É praticamente o mesmo custo De uma suspensão da Titan Então, eu não sei o que que é essa moto Se ela é uma Trail Se ela é uma Touring, tá? Fica ali no intermédio E isso tem feito muita gente Desanimada Essa moto Eu, particularmente Não me agrada muito A NH300 É uma moto que eu esperava mais Principalmente Pela posição do escapamento Esse escapamento aqui não dá Desculpa, tá? Mas esse escapamento aqui Tá demais Assim Derrapou na curva Com esse escapamento Tinha que ser aqui embaixo, tá bom? Ah, Marlon Mas não é a proposta Dane-se Moto desse jeito aqui, ó Tem que ser embaixo Do banco, cara Esse escapamento aqui Não existe Pra uma moto nessa pegada, tá? Não existe Eu, sei lá Eu Por isso que eu falo pra vocês É meio difícil Porque você não sabe Se essa é uma moto Aventureira Se é uma moto Trail Você não sabe Que é por causa do custo Da suspensão Que é um pouco ali limitado Eu fico meio confuso também, tá bom? Mas a Dafra Tá É Comemorando aí Porque foi o melhor número dela Em oito anos aqui no Brasil Sem sumo de dúvidas É um número muito bom Pra Dafra Mas infelizmente Não são os modelos Que ela mesmo comercializa Ela monta Modelos de outras Montadoras, né? E só pra vocês terem uma ideia De como A Cruising 300 Chegou no Brasil E todo mundo É uma moto Que não é acessível Pra maioria das pessoas 35 mil É uma scooter Boa Deve ser fenomenal, tá? Não é Minha área De scooter Né? Dessas Dessas Premium Zona Assim Mas Eu não Sei lá, cara Eu acho que 33 mil É um preço É um preço Assim Um pouco alto Mas se a gente pegar E olhar Pelo caso das ONGs Por exemplo É uma moto que Veio muito mais cara Do que isso Então assim Hoje no Brasil Tá difícil Tá, meus amigos Tá difícil Comprar a moto Aqui no Brasil Hoje Pra vocês Pra vocês terem uma ideia Na NH300 É uma moto Que era pra chegar No máximo Estourando Estourando 21.900 reais De PPS 21.900 reais De PPS Era pra chegar No máximo Mas como vocês estão vendo Aqui, ó 24.990 24.990 Tá, São Paulo Santa Catarina Suzano Tá vendo É mais nessa parte aqui Sul e Sudeste Lá pro lado do Nordeste Você não acha muito, tá Caxias do Sul Tá vendo E é essa faixa de preço 24.000 Mas lembrando Aqui no estado de São Paulo Tem 5 lojas da Abajage Quem em sã consciência Vai deixar de comprar Uma moto da Abajage Com 40 cavalos Suspensão invertida ABS de dois canais Um dos painéis Mais completos Que temos aqui No nosso mercado Tá Câmbio de seis marchas Embreagem assistida E deslizante Então, assim Eu não vejo O porquê Que a Dafra lançou Nesse mesmo preço Da Dominar 400 Dafra Não dá Lembrando que a Dominar 400 É 25.000 reais Agora, né Mas olha aqui, ó São Paulo 25.000 Então, assim É uma marca Que tá feliz Mas tá montando Modos dos outros Poderia tá muito melhor Montando as próprias motos Se tivesse preço Mais competitivo Aqui no Brasil Tá bom? O que me leva também A falar da dona Yamaha Porque a Lander Parece que foi superada Tá, meus amigos? A Lander foi superada No nível de Nos números De emplacamentos Eu já tinha falado Em alguns vídeos Aqui do canal Que uma hora ou outra Isso iria acontecer Tá A Lander Pra quem não sabe Em setembro do ano passado Ela despontou Nos emplacamentos E ela ultrapassou A XRE300 E muita gente Falou que era Porque a Honda Tava diminuindo Os emplacamentos Da XRE300 Tava pisando No freio E tal Mas isso Eu acho que não cola Porque antes da Honda Começar a diminuir Qualquer linha De produção Qualquer entrega De moto Pros seus clientes A Lander Já tava assumindo Desde setembro Do ano passado Os emplacamentos O que nos leva a crer Que não é isso Que se trata A Lander Assumiu O pódio Agora de vez E Tá liderando O segmento Tá pessoal Tá liderando A categoria É uma moto Que tá emplacando Bastante Porém Era a moto Que mais emplacava Da Yamaha Agora Ela perdeu Esse posto Pra Fecto Olha só Pra você ver Que bacana Isso quer dizer Que o povo Tá escolhendo A Fecto Do que A Lander Sendo que A Fecto É inferior A Lander Não Isso quer dizer Que o povo Tá ficando Sem dinheiro Eu vou mostrar Pra vocês Tá bom Se vocês prestarem Atenção Tá Tipo assim A Lander Tá emplacando Bem demais Lembrando que A Fecto E a Lander São categorias Diferentes Não equivalem Ali na mesma Categoria Porém Em nível De emplacamento Em número De emplacamento Isso mostra Pra gente Que o pessoal Tá indo Pra motos Mais básicas Baratas Não porque A Lander Não vale a compra É porque O povo Tá ficando Sem dinheiro Pessoal Tem muita gente Ficando sem dinheiro O chicote Tá estralando E a Lander Tá diminuindo Não só a Lander O mercado De motos Inteiro Tá diminuindo O número De emplacamentos A gente pode ver Que em maio Foi o boom De motos Emplacou demais Agora em junho Julho Já emplacou Menos motos Então olha só Pra vocês Terem uma ideia Lander Tá saindo 25 mil Aqui Aqui no Sudeste No sul Aqui no Mato Grosso Tá 25 mil 190 Uma Lander Lembrando Que Lander Tá 24 E uns quebrados De PPS Mas olha como Que é a dinâmica Da concorrência Mesmo assim Tá Factor Mas olha como Que é interessante A dinâmica Da concorrência Olha só Pra vocês Ver no estado De São Paulo Como que os valores Tem um teto Olha só Pra vocês Terem uma ideia Tá Aqui no estado De São Paulo Vai desde 24.900 Que é no caso De Guarulhos E fica nessa faixa Até 26 mil Olha isso 25.200 25.400 25.500 25.600 E vai Tudo Estado De São Paulo Mas se a gente Mudar o filtro Aqui em cima Olha como Que a mágica Acontece Olha como Que vai Isso aqui Algumas ainda Essa aqui O cara errou na digitação 271.500 Mas olha como Que vai mudando Quando vai saindo Do estado De São Paulo O preço Da Lander Já começa A derrapar Tá Santa Catarina Olha isso 28.000 29.000 29.300 30.000 Uma Lander Meu parceiro 30.000 Uma Lander Será Por que? Porque não tem Concorrência Nesses lugares É Espírito Santo Que por enquanto Não tem Uma loja da Baixagem Mas tá pra chegar Minas Gerais Tá pra chegar Ó 30.000 Uma Lander Quero ver se esse povo Aqui vai continuar Vendendo moto Quando chegar a Baixagem Lá Por 24.900 A dominar 400 Não vai conseguir Ainda mais quando Abriu loja aqui no Brasil Tá Abriu loja aqui no Brasil Esquece Esquece Tá Olha Santa Catarina De novo Indo aqui em Santa Catarina Tem uma loja da Baixagem Mas os caras lá Parece que Carga né Os caras lá Parece que não tá nem aí 29.000 29.000 Por isso que eu torço Mesmo pra Baixagem Sabe Estabelecer O seu polo Aqui de uma vez Por todas E sair Entregando motos Tirando a gente Dessas garras Que tá acontecendo Aqui no nosso mercado Isso é muito triste Cara Muito triste mesmo 28.000 Lander Tá Agora se a gente olhar A Factor Se a gente olhar A Factor por exemplo Tá Olha esse aqui Só pra você ter uma ideia Tá Vamos colocar aqui O menor preço Isso aqui é mais um reflexo Do que a galera Tá ficando um pouco Sem dinheiro Por quê Muita gente tá ficando Desempregada E tá indo pro Delivery também Tá Esse é um Um ponto Que tá fazendo A moto Dá uma despontada Legal também A Factor Por isso aqui pessoal 14.900 14.990 Lembrando que a Factor É uma motinha Pra trampo Infelizmente Não tem um ABS Muita gente acaba Perdendo as suas vidas Com esse tipo Com esse tipo de moto Eu sou motoboy Também Eu passo por isso Todos os dias E eu sei como é que é Pessoal Eu sei como é que é E isso aqui Mais um reflexo Do que o povo Tá ficando sem dinheiro Tá O povo tá ficando Sem dinheiro Pra comprar Tá difícil Pra todo mundo Pessoal E isso Faz com que A Factor Ultrapasse Os emplacamentos Da Lander Também Porque o preço Da Lander Em algumas regiões Estão disparando E o pessoal Que não tá querendo Pagar 30 mil Numa Lander Por exemplo Tá migrando Pra Factor As motos Estão muito caras Por isso que o povo Tá migrando Pra essas motos Mais econômicas Mais básicas E mais Com mais Com valor mais fácil Para aquisição Isso é muito triste Cara Isso é muito triste Estamos refém Tomara que Esse cenário mude Eu sei que É um pouco Difícil Enxergar o norte Nisso tudo Mas eu torço Ainda assim Pra que mude Esse cenário Tá pessoal E agora o que eu vou Falar pra vocês É sobre um projeto Da Honda Que tá circulando Em um mercado externo De uma nova Quatro cilindros Pessoal Tem mais uma Quatro cilindros Pintando aí No mercado externo Eu sei que Não tem nada a ver Com o Brasil Isso Mas é uma notícia Que é pra você ver Como que a Honda Deixa o Brasil Pra escanteio Literalmente E ela é muito Eu não sei se a Honda Brasil Que é desse jeito Que tem essa conduta Ou é se as outras Hondas Interessam mais Porque lá tem Muita concorrência Também né Mas as outras Hondas Por mundo afora Parece que tem Mais um interesse Em trazer mudança Dinâmica E tudo mais Então gente Dá uma olhada Nisso daqui Eu vou trazer uma notícia Que um site brasileiro Já replicou E eu vou mostrar pra vocês Ó Pra vocês terem uma ideia O site motociclismo E aqui No título Já fala Honda Lança CBR250RRR Uma pequenina De quatro cilindros Vem aí Aí você me fala Pra que Pra que Honda é Honda Nepai né Meu filho Enquanto aqui no Brasil Só troca colante De bróis E aumenta 700 reais Lá na gringa É a todo vapor Atualizações E por que A Kawasaki Lançou A ZX25R Na Indonésia Enquanto a Honda Vai ficar chupando o dedo Vai mais demora Já tá querendo lançar A CBR250RRR Pra 2024 Essa moto promete Porque tem um motorzinho Pessoal De 249 cilindradas Que gera seus 55 cavalos De potência Tá Uma faixa de rotação De 20 mil rotações Dessa forma A CBR250RRR Promete um desempenho Relevante E vale lembrar Que a Kawasaki Ninja Ela tem Que é a rival Dessa moto aí Da Honda Que é a ZX25R Ela tem 50 cavalos A 15.500 rotações 2,3 kg de torque Tá bom A 14.500 rotações Por isso que a Honda Tá se mexendo por lá E vai trazer Uma 4 cilindros De 250 cilindades E aqui pro Brasil É Titã Com cor nova Aqui pro Brasil É Bross Com cor nova É XR que sai E que volta de linha Sem entregar os consorciados Aqui no Brasil É uma satisfação Gigantesca É Honda É Honda Né pai Tá Agora é isso pessoal Esse foi o compilado De notícias Que temos pra hoje Lembrando tá pessoal Aqui embaixo Está as indicações Do canal Se comprar através do link Você já vai Estar ajudando demais O Garage Notícia Fechou? Então é isso Então é isso tá pessoal Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha pra gerar Um beijo no coração E tchau